Estamos na pós-graduação de marketing digital e e-commerce no MISVOLGA e estamos aqui com a turma desta pós-graduação. Estamos a distribuir a Mobile Marketing e estamos a testar vídeos de 360. Portanto, podem rodar este vídeo em todas as direções, para cima e para baixo e para os lados, tanto no Facebook como no YouTube. Portanto, é o nosso teste com esta ferramenta que será a grande tendência em 2016 e que podem fazer este vídeo também para realmente aumentar, para utilizar, para aumentar os óculos, para aumentar também uma grande tendência.